Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu quero que vocês prestem atenção porque dia 14 tem vários pagamentos para vários beneficiários diferentes e tem alguns abonos que são direcionados pelos estados a seus moradores. Por isso que é bom vocês prestarem atenção porque tem muita informação nesse vídeo e vocês poderão se confundir com tantas informações. Antes de passar, gente, eu peço desculpa ao som de fundo e peço para vocês nos ajudarem deixando o seu gostei, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá certo? Então, gente, dia 14. Continuam os pagamentos do Bolsa Família, tá certo? Saco liberado para o NIS 3 no valor de R$300 ou R$600 e também para o abono natalino da Paraíba. Vocês sabem que a Paraíba está pagando R$64 aos seus moradores. Então, o pessoal que tem o NIS 3 referente ao mesmo pagamento do Bolsa Família vai poder fazer esse saque hoje, dia 14 de dezembro, tá certo? Gente, agora vamos para o auxílio extensão. O auxílio extensão, vocês sabem, que também é de R$300 e R$600. Lembrando para vocês uma coisa. Se tiver contestação, se você foi aprovado na contestação, ele vai sair junto com o valor do mês, tá certo? Para quem depositou, preste atenção, todos são depósitos. Para quem recebeu a primeira em abril, nasceu em março, nona parcela. Para quem recebeu a primeira em maio, nasceu em março, oitava parcela. Para quem recebeu a primeira em junho, nasceu em março, sétima parcela. E para quem recebeu a primeira em julho Nasceu em março Sexta parcela Num valor de 300 ou 600 reais Valor superior a isso Vocês tem que ver se foi uma contestação que você fez E no caso vai receber Agora em dezembro E finalizando gente Renda Minas Para quem nasceu em junho Também vai estar disponível Num valor de 39 reais Por pessoa Dependendo do número de pessoas na família Vocês vão receber esse mesmo valor Por cada pessoa Se tiver alguma dúvida Você deixa nos comentários Que assim que for possível Eu vou te responder Vou passar mais uma vez Para vocês não se perderem Mas eu peço a vocês Por favor Prestem atenção em cada pagamento Prestem atenção em cada benefício E prestem atenção Quais os moradores e quais estados Estão pagando o abono Na Tarun Tá certo? Bolsa Família Saque liberado para o NIS 3 E também para o abono Paraíba Também NIS 3 Renda Minas Liberado para os nascidos em junho Certo? Depósito No aplicativo Caixa Tem Auxílio e extensão Quem recebeu a primeira em abril? Nona parcela Quem recebeu a primeira em maio? Oitava parcela Quem recebeu a primeira em junho? Sétima parcela E quem recebeu a primeira em julho? Sexta parcela Qualquer valor superior a R$ 300 e R$ 600 Se não for do abono do Estado Poderá ser de uma contestação Que foi feita por vocês E tiveram aprovação E saiu agora no mês de dezembro Mais informações eu trago para vocês Até a próxima E saiu agora no mês de dezembro E saiu agora no mês dezembro E saiu agora no mês dezembro E saiu agora no mês dezembro Obrigado.